Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 chico acho que Frente, pra trás, agora os dois Frente, pra trás Frente, pra trás Frente, pra trás Frente, pra trás Dá uma roda aqui Isso Aqui Legal Continuei Agora vamos fazer um pouquinho de perna agora Dá um chutinho lá pra frente Igual a gente vai se dar uma mãozinha Frente, pra trás 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 Deixa o quadro ficar aí só Frente, pra trás Frente, pra trás Frente, pra trás Frente, pra trás Vamos fazer duas vez, a cada pezinho Três balãozinhos Tá bom? Três balãozinhos Dois Um Dois 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 Põe os dois bracinhos assim, um do lado e pro outro. Puxa pra cima. Dois, cruza lá no meio. Vamos lá pro outro lado. Um, dois, cruza no meio. Um, dois, cruza no meio. Dois, cruza no meio. Sempre que a mãozinha pra cima. Dois, cruza no meio. 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 Só que a cara que não vai fazer aqui ó. Vai dentro do outro ali. Legal? Então vai fazer. Um, dois, cruza no meio. 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 Legal? Não é difícil, né? Vamos lá de novo. Cinco, cruza no pé. Cinco, a mãozinha pra cima. Legal? Vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, cruza. 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 Legal? Não é difícil, né? Não é difícil. Esse é o primeiro passinho. Agora vai fazer o segundo. Legal? Segundo. A segunda mais vou fazer aquela bacana que não é feito chutar pra frente. Só que a gente vai dar um chute lá do lado, tá? Duas vezes chuta do lado. Um, dois, cruza. Um, dois, cruza. Um, dois, cruza no meio. Um, dois, cruza. Um, dois, cruza. Um, dois, pula Legal? O senhor vai fazer aqui logo Conta a 5, a 8 e ele não vai dar mais Legal? Vai dar primeiro pra lá, tá bom? 5, 6, 7, 8 1, 2, pula 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 Legal? Um passinho, né? Agora a gente vai fazer Tudo junto Dois passinhos junto Legal? Primeiro a gente vai fazer outra mãozinha Aí depois a gente vai fazer um chute Legal? Vou contar de 5 a 8 Tá? Tá, preparou? 5, 6, 7, 8 1, 2, pula 1, 2, pula 1, 2, pula 1, 2, pula Agora o chute 1, 2, pula 1, 2, pula 1, 2, pula 1, 2, pula Legal? Mais uma vezinha pra ficar legal 5, 6, deda a mãozinha 5, 6, 7, 8 Prusa Prusa mais uma vezinha Prusa Agora o chute 1, 2, pula 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 E... Legal, né? Tá? Espero que vocês gostarem da aulinha Seria bastante em casa Que eu tô esperando vocês Tô de olho em vocês, tá? Amo vocês É nóis Professor Dario de Hip Hop 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1